Olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo aí Aqui da série Farm Truck O Rei do Gado Beleza, turma? Tamo indo com ele dele comprar uns boi, tá? E acho que vamos fazer mais empréstimo, tá? A gente mudou algumas coisas também lá na série Compramos umas outras coisas E vamos que vamos, então Pronto, hein? Pronto, vambora, patrão Bora, bora Bora carregar uns boi nessa daqui E carregar uns bichão velho na tua Acho que é na outra entrada aqui É, aqui ó É mais pra frente aí Como eu tô no teclado, às vezes é bom dar uma distância Ah, você tá aí, hein? É, não, o caminhão aqui tem a barriga baixa da carreta Aí tive que abrir bem ali Acabou que saiu escorregando Mas tô chegando aí já Porque no teclado você solta, ele já trava, né? Uhum É, aqui pra mim não deu certo ali encostando Aqui deu Ah, galera, vamos pegar holandês adulto já Nós temos bastante silagem, então dá pra comprar bastante Vamos ver quantos que vai aqui Aqui vão três Pai, difícil aqui que essa... o eixo é muito traseiro Aí manobra pouco a carreta Tipo, os dois eixos... os dois eixos... não, os dois eixos traseiros dela, sabe? Aí ela manobra pouco pra trás, ela não vira muito Vê se tá dando aí, porque aqui pra mim não aparece... apareceu só aqui, assim, bem na frente Deixa eu ver... é R, né? É Apareceu, apareceu Boa Estacionar o caminhão aqui Uhum Opa É pra pegar o quê? É as... holandesa adulta Holandesa? Uhum Mil quinhentos e cinquenta? Isso, de dez meses Dez oito, dezoito, isso Dezoito meses, né? Tá produzindo tudo Beleza Quantas? Tudo, né? Enche Uhum Nós vamos precisar de mais ainda É doze Quanto que vai dar tudo? Ah... vinte e dois mil, parece Perfeito Chega a baixar aqui Baixou? Baixou Não deu pra ver Aqui não deu pra ver Aí, galera, então tá indo aí dezoito aqui, mais três lá Não, não é dezoito que vai aqui, não É... doze, né? Doze Quinze no total Quinze no total Vamos fazer algumas viagens É... mas você vai pegar mais dinheiro, mais empréstimo? Tem que pegar, não tem jeito Mas vou vender um pouco O dono do banco vai ficar... Exatamente O pau vai lá, hein Não, o dono do banco vai ficar feliz Ele vai ficar... vou pagar tudo em silage Ah, boa Isso aí Ficar com um troquinho a mais, né? Você quer calcar quantas hoje? Ah, socar aquelas... Pra... pra esquerda Socar aquele silo Aquele silo Aquele escurral Muita silagem, né, cara? Tem que ir Aí galera, como que vai ser Como nós estamos agora Uma galera legal Não adianta todo mundo ficar aqui Que nem agora Tem... Dois ou três parados lá Então a gente abriu aí Uma nova fazenda Pra galera dos grãos Então vocês vão ver eles Jogando aí também Aí vai ficar bacana Pra nós já ir se entrosando Eles que vão terminar de colher Uma prévia do simulando ao máximo É, bem isso Uma farm 22 Vai ser top Vamos tentar fazer um negócio Diferenciado Todo mundo grava um pouco Fica bacana, cara Pra galera acompanhar Os ângulos diferentes E agora Aqui tá meu zap Passa Pensar em olhar pro zap E já encostei na ponta Já é assim mesmo Você olhou pro celular Já é Enquanto eu vou pegar ele Pode ir lá Beleza Descarrega naquele escurral Que tem os dois barracões Grande mesmo, tá? Tá Vou ver onde quer ir lá Beleza Isso aí galerinha Vamos lá então O MD já deve estar chegando por lá Olha aí Dá pra fazer uns campos legais Pra ele escolher tudo Pode ser vizinho mesmo Não dá nada Nice Fazendo a bagunça Olha esse campo Que massa Aí é um mapa Que vai ficar parado Porque nós não vamos usar Tudo isso aqui Pra trabalhar com Com animais Então Deixa os piar Se atentar aí O MD tá lá Ah Chegando Vou comprar mais Algumas carretas Dessa Vamos encher esse escurral Aí tá O MD chegou ali Opa Tô aqui na fazenda já Beleza Tô aqui também Esse aqui é a minha esquerda Ou é pro outro lado Não As tuas você vai descer lá pra baixo Ah beleza Vou virar pra cá Beleza Se quiser Tem uma balança lá Pra confirmar mesmo O peso se quiser Vou parar lá Ah Então agora já tô sabendo O que é Tava meio perdido Agora já me localizei Beleza Eu vou descarregar nessa outra Debaixo ali Tô vendo Um pouco pra frente Seguindo a A linha ali Tem uns negócio Pra descarregar Como que é o nome Desse negócio Que eles usam Pra descarregar mesmo Nem sei Eu não sei Não é Breit Que chama Mas tem um nome Acho que eu tô vendo Que você vai descarregar Bem aqui na frente Eu esqueci o nome Cara Eu sabia o nome disso aí Mas é Faz parte do curral Geralmente Ó os pia lá Bem louco Procurando serviço Mandaram mensagem No zap aí Querendo trabalhar Aham Aí ó O caminhão tá em cima Da balança agora Vamos ver quanto é que tá Nossa Não cabe direito Em cima da balança Mas tudo bem É Por um pouquinho Mais pra frente Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu vou estacionar Pra descarregar aqui Que agora eu tô perdido É E se descarrega Aqui ó Nessa patinha Eu acho Ah Verdade Tem que fazer um cercado Pra elas É Só que elas fogem Elas passam Tipo pros outros Não quer não Ah Mas se cercar Será que elas para? Para não Só outro jaguário Não é aqueles cachorro Que nem As tranqueiras Aham Tem que esse cachorro Lavagino Agora deu É na patinha mesmo né É Conversar com aqueles Cabeça de bagulho Vamos lá pra outra sala Pode ser Pode ser Eu aqui gritando Vem 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 É Não Não dá pra descarregar Naquele curral lá não Não sei porquê Rapaz Mas tu chinelo Olha aquela F4000 aí Uhum Girão de embreagem Sim Né Ó Lá na ordem da ré né Sim É o hidrovado MD Pode ir lá Carregar mais algumas cargas Pode Pode Mais umas duas Três Vou pegar a nota aqui O GTA do gado E vou lá então Só por curiosidade Ele pesa ele vazio Pra ver Sim Os balanços estão funcionando Beleza Tem que arrumar serviço Para sapeão lá Eu só não sei a necessidade De ter uma cerca E um portão Simo que ele não tem cerca É aí é pra É pra iniciar né Eu tenho que fazer Ele cercadinho Tudo Que elas são meio Domesticada também Ah Né Que já vem Né Acerca do que tem Bem segura a cerca né Daí Tô conseguindo Só tem que achar Uma mecânica Aqui Ô Rafa não dá Pra picar Aquela palha Daquele milho lá Com o rolo Enquanto Tem nada pra fazer Mesmo mais Olha Isso é a track Viu Rafa A única coisa Que teria que comprar O terreno lá Aquele Aquele quadradinho Bem no meio Do oito Do cinco Lá Tu consegue Tá o cara Não precisa Passar Não Mas você tá com Uma administradora Você não conseguiu Não Não Tchau 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 pois é e também dois milhares de luz hora hora de empilhadeira quinhentos pila só precisar de uma ajuda e do motor lá segura dá uma segurada e para me importar dele senão não vai parar vai aí agora eu a loucura vai rasgar o bag lá o caminhão atravessando a estrada direto achei que ia passar reto mas rapa não o bicho é piloto mesmo rapa não de vez em quando aquela navaiada que é o teu funcionário é bom cara mexendo no skyler lá ele fez rapaz viu o vídeo hoje da skyler ficou top em mas também o bicho tem 150 anos é experiência que diz né eu não sei se eu mando sem tomar porque você é meu padrão se não sabe se eu mandava ou não o meu cabeça branca e eu trabalho para pagar meu trator é oi e a cura ter claro não trator ele pode ficar para você é assim que funciona o trabalho não fica feio a conta né de essa conta não tá fechando os funcionários não vão querer ficar trabalhando é porque um homem seu financiamento não é um homem apenas o menino e aí é tudo aí O Nono, o Nono tá averiguando, olhando o que que é o veneno. Não é, Nono, daqui a pouco ele não levanta mais. O Nono, daqui a pouco ele não levanta mais. O Nono, daqui a pouco ele não levanta mais. O Nono, daqui a pouco ele não levanta mais. O Nono, daqui a pouco ele não levanta mais. O Nono, daqui a pouco ele levanta mais. Beleza, espero que tenha gostado de mais episódios de Farm Truck. Valeu, falou, até a próxima. Até a próxima. Tchau.